O número de casos de câncer tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, demonstrando-se como um dos mais importantes problemas de saúde pública mundial. Devido ao avanço da ciência no diagnóstico precoce e aos novos tratamentos, tem se alterado em muitos casos o curso da doença. Além disso, a alta qualificação dos profissionais de saúde tem contribuído muito dentro do tratamento global do paciente. O profissional farmacêutico está fortemente inserido neste contexto, interagindo com a equipe multidisciplinar e pacientes, se legitimando cada dia mais no universo da oncologia. Nos anos 90, através da Resolução 288-96, O Conselho Federal de Farmácia estabeleceu que fosse uma atribuição privativa do farmacêutico a manipulação de medicamentos citotóxicos. Desde então, o farmacêutico vem aumentando a sua participação na área de oncologia. Suas atribuições excedem a dispensação da prescrição médica e da manipulação de medicamentos. Hoje, o farmacêutico, que atua na área de oncologia, também pratica a atenção farmacêutica. Portanto, vamos entender um pouco mais sobre atenção farmacêutica na área de oncologia, a atuação do farmacêutico e a importância para o paciente. A atenção farmacêutica é um modelo de prática, onde o profissional vai se corresponsabilizar, junto com o paciente e os demais membros da equipe de saúde, pelo uso adequado dos medicamentos. Então, visa promover a adesão ao tratamento, assim como garantir a efetividade da terapia e minimizar ao máximo os riscos do uso dos medicamentos oncológicos. De acordo com a OMS, atenção farmacêutica é descrita como o conjunto de atitudes, comportamentos, compromissos, inquietações, valores éticos, funções, conhecimentos, responsabilidades e destrezas do farmacêutico na prestação da farmacoterapia, com o objetivo de alcançar resultados terapêuticos definidos, voltados para a saúde e qualidade de vida do paciente. Apesar deste conceito, muitos confundem assistência farmacêutica e atenção farmacêutica. Vamos esclarecer. Os termos diferem-se em relação ao alvo das ações. No caso da assistência farmacêutica, as ações estão voltadas ao acesso e uso racional de medicamentos, mesmo que o beneficiário final não seja o paciente. Já a atenção farmacêutica refere-se ao cuidado diretamente dirigido ao paciente. Por contribuir para o uso racional dos medicamentos, a atenção farmacêutica pode ser considerada um dos elementos da assistência farmacêutica. Na atenção farmacêutica, ocorre uma relação de acordo entre o farmacêutico e o paciente, na qual o farmacêutico realiza as funções de controle do uso dos medicamentos, com habilidades e conhecimentos apropriados, consciente de seu compromisso com os interesses do paciente. Cresce a cada dia a importância do farmacêutico junto aos pacientes em tratamento oncológico. As orientações sobre a utilização dos medicamentos, efeitos colaterais e cuidados garantem a qualidade do tratamento e o bem-estar do paciente. O conhecimento dos aspectos farmacológicos dos medicamentos em uso é essencial para o desenvolvimento de uma adequada atenção farmacêutica. Além do conhecimento dos medicamentos e sua manipulação, também faz parte da atenção farmacêutica em oncologia, seleção e padronização de medicamentos e materiais. O farmacêutico, ao conhecer efetivamente os protocolos terapêuticos e de suporte na terapia antineoplásica, tem a responsabilidade na seleção de produtos que atendam às exigências legais, na averiguação do cumprimento das boas práticas de fabricação pelo fornecedor, na avaliação técnica e na notificação de queixas técnicas aos órgãos reguladores. Auditorias internas O farmacêutico é o responsável por realizar auditorias internas no que diz respeito à estrutura da área de preparo de quimioterapia, estocagem de medicamentos e manutenção preventiva de equipamentos, de acordo com as necessidades operacionais e normas estabelecidas pela legislação vigente. Informação sobre medicamentos O farmacêutico assume a função de avaliar a bibliografia, veiculando informação isenta e segura de fontes confiáveis, contribuindo no aprimoramento da qualidade das condutas de prescrição e terapêuticas. O farmacêutico deve fornecer aos membros da equipe multidisciplinar informações sobre farmacocinética, farmacodinâmica, doses usuais, formas e vias de administração, doses máximas, toxicidade acumulativa, incompatibilidades físicas e químicas com outras drogas e estabilidade de medicamentos. Farmacovigilância hospitalar A farmacovigilância hospitalar é a investigação da utilização dos medicamentos pelos pacientes hospitalizados e tem colaborado muito com a detecção e identificação de reações adversas, de fatores de risco para o desenvolvimento destas, além de propor medidas de intervenção e prevenção, visto que as reações adversas a medicamentos são algumas das causas de internação, onerando os custos da instituição. Manipulação dos agentes antineoplásicos No exercício da atividade de quimioterapia nos estabelecimentos de saúde, caberá ao farmacêutico selecionar, adquirir, armazenar e padronizar os componentes necessários ao preparo dos antineoplásicos, avaliar os componentes presentes na prescrição médica quanto à quantidade, qualidade, compatibilidade, estabilidade e suas interações. Com a participação do farmacêutico na utilização de ferramentas e processos na análise da prescrição médica, a terapia antineoplásica tornou-se mais segura para o paciente. A ação desse profissional nessa etapa da terapia antineoplásica é fundamental para diminuir os riscos associados ao manejo desses medicamentos, além de prevenir erros, como a seleção errônea do diluente. Vale ressaltar que a análise da prescrição médica é uma das principais atividades do farmacêutico clínico, pois, com o prontuário nas mãos e o conhecimento clínico do paciente, é possível analisar a prescrição quanto à dose dos medicamentos, diluição e tempo de infusão, via e frequência de administração, compatibilidade e interações. O farmacêutico pode fazer também a orientação de alta, tirando dúvidas que o paciente possa ter em relação aos medicamentos e como devem ser utilizados em casa. Educação continuada e participação em comissões institucionais. Com o avanço de novas tecnologias e o desenvolvimento de medicamentos cada vez mais específicos, o farmacêutico precisa estar atualizado para o seu constante desenvolvimento profissional. Fazer parte de comissões de ensino e pesquisa ajuda a interagir com a equipe multidisciplinar, trocando experiências e agregando valor à sua atuação. Os profissionais farmacêuticos que hoje estão inseridos no universo da oncologia são profissionais que podem contribuir efetivamente com a segurança do tratamento, bem como com a promoção e qualidade de vida do paciente. Portanto, a atenção farmacêutica ganha cada vez mais importância no tratamento global do câncer.